Como montar uma mini cafeteria de sucesso? No vídeo de hoje vamos falar sobre a abertura de uma cafeteria. Se você tem o sonho de empreender nesse ramo, fique atento às novas dicas detalhadas e atualizadas. O mercado brasileiro de cafeterias está em alta, ocupando o segundo lugar no ranking mundial, somente atrás dos Estados Unidos. Portanto, essa é uma excelente oportunidade para investir. Então vem comigo e confira já todas as dicas. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder vídeos como este toda semana. Espaço e decoração Abrir uma cafeteria de sucesso não requer espaço grandioso. Pelo contrário, uma das vantagens é que uma mini cafeteria pode ser bastante acolhedora e muito encantadora. Foque na localização da sua cafeteria. Procure abrir próximos às áreas comerciais, centros empresariais, universidades, shoppings, estações de trem, metrô, aeroportos e regiões turísticas. Certifique-se de que seu estabelecimento seja visível. Invista na decoração. Crie um ambiente confortável e bem iluminado. Disponha de mesas e cadeiras por todo o salão. Se possível, inclua alguns sofás. Ofereça nas mesas ou local próximo tomadas e entradas USB para que seus clientes possam também passar um tempo ou até mesmo trabalhar e estudar enquanto tomam um bom café. Equipe qualificada Tenha uma equipe competente e bem treinada, com experiência no atendimento de mesas, barista, cozinheiro, caixa e serviços gerais. Comece com uma equipe enxuta para controlar custos e garantir um atendimento de qualidade. Máquinas e equipamentos Invista em máquinas essenciais para ter um serviço de excelência. Aqui estão alguns dos principais. Máquina de café expresso O coração de uma cafeteria. Ela prepara café expresso, entre outras bebidas, como caputinos, lattes e machiatos. Moinho de café Para garantir a frescura e a qualidade do café, isso preserva o aroma e o sabor. Estufa Para manter salgados, fritos e assados sempre aquecidos. Balcão refrigerado Mantém bebidas e sobremesas sempre refrigeradas. Também liquidificador Batedeira Micro-ondas Computador com internet Utensílios de cozinha, entre outros mais. Qualidade dos produtos Atende-se à data de validade dos alimentos. A qualidade é fundamental para o sucesso. Busque um bom fornecedor de café de origem comprovada. Dê treinamentos constantes aos seus funcionários. O cliente está cada vez mais exigente. Surpreenda-os. Investimento e planejamento O investimento médio para uma mini cafeteria pode variar bastante. É quase impossível o dizer aqui em um simples vídeo o valor exato. Mas considere diversos fatores, como a localização, a estrutura, o espaço, a qualidade dos equipamentos, desde um talher até mesas e máquinas de café expresso. Como vai ser a sua decoração? O local é seu ou alugado? Quantos funcionários você terá? No geral, o investimento médio pode ser de 40 a 100 mil reais. Isso inclui aluguel, reforma, compra de equipamentos, mobiliário, estoque inicial, marketing e divulgação. Quer saber como fazer um bom plano de negócios e poder aumentar suas chances de sucesso? É só acessar o primeiro link na descrição, logo abaixo. Dicas extras para o sucesso Ofereça a opção de café para viagem com copos térmicos. Coloque boa música ambiente com som baixo, sem atrapalhar os estudos e trabalho no local. Ofereça Wi-Fi gratuito, noites de jogos, palestras e workshops. São coisas que fazem seu ambiente ser mais envolvente. Então esse foi nosso vídeo com dicas valiosas. Lembre-se que este mercado de cafeterias está em constante crescimento. Se gostou, por favor, comente aí. Espero ter te ajudado. Se quiser continuar aprendendo, confira mais vídeos sugeridos aqui no canal. Nos vemos em breve. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho